Pudinzinho, prepara as malas e já prepara o carro, porque esse bebê aqui está prestes a nascer E eu não estou conseguindo me equilibrar de pé, então você precisa me ajudar, porque senão eu vou cair, Pudinzinho Essa barriga, eu não acredito, vai nascer hoje, será? Eu vou ver uma bebezinha arlequininha, sereia! Ah, eu vou abrir o carro, eu vou abrir a porta, espera, não vem ainda, não vem ainda, pronto, agora pode vir Será que o hospital vai atender uma sereia? Ela não é vilã, mas vem, vem Arlequina, eu vou te ajudar, vem, vem Ai, Pudinzinho, nós precisamos ir logo para o hospital, eu não estou aguentando, esse bebezinho quer nascer o mais rápido possível Querida, entre no carro agora, eu vou dirigir o mais rápido que eu posso, para nós chegarmos lá a tempo Eu não quero que o bebê nasça aqui na casa ou no carro, eu não sou médico, vamos? Então, Pudinzinho, eu vou deitar aqui, deitareiro mais rápido, por favor! Agora que a Arlequina já entrou no carro, vou entrar também, eu preciso dirigir muito rápido, será que eu sou capaz? Anda logo, eu preciso de um médico, o mais rápido possível! Peraí, o carro não está ligando! Querida, eu acho que o carro está sem combustível! Não, eu tenho que chamar um Uber dos vilões, eu vou ter que te tirar daí, vem, 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 querida! Você sabe que não dá para esperar um Uber agora, eu preciso de um médico nesse minuto! Ah, não, então eu vou ter que ser o médico, vem! Ah, não, você como médico não, você nem sabe o que você está fazendo! Eu preciso de algumas coisinhas antes que você comece a fazer o meu parto! Hum, eu estou com muita vontade de comer bombom de chocolate, então vai atrás para mim agora! Ah, não, além de fazer o parto, eu vou ter que pegar as coisas para você! Mas tá bom, querida, eu só faço isso porque você é a minha querida e eu gosto muito de você! Eu vou buscar uma caixinha de bombom para você, já volto! Ai, pronto, cheguei na cozinha, agora eu tenho que achar logo a caixa! A caixa de bombom, aonde que fica, deve ficar aqui! Ai, aqui não está, as panelas estão aqui! Não, aonde que está a caixa de bombom? Aonde, já sei, aonde ficaria uma caixa de bombom? É claro que seria no forno! Ai, também não tem nada aqui! E no micro-ondas? Uma caixa de bombom deve estar no micro-ondas! Ai, também não está aqui! Se eu não achar a caixa de bombom, a nossa filha vai nascer com cara de bombom! Não! E além dela ser uma sereia, ela vai nascer com uma cara de bombom! Tive uma ideia, deve estar aqui em cima! Está mesmo! Uau, uma caixa de bombom! Eu achei! Ai, Lequina, estou indo! Querida, querida, está aqui a caixa de bombom que você me pediu! Opa, podinzinho! Mas espera aí! Ela já foi aberta! Você comeu os melhores bombons que tinha aqui! Não acredito nisso, mas tudo bem! Eu vou pegar algum qualquer que está aqui mesmo! Ai, eu estou com tanta vontade de comer um chocolate! Você sabia que se eu não comesse esse chocolate agora, esse bebezinho ia nascer com cara de chocolate? Você tem uma tesoura e uma anestesia, porque vai precisar para o parto! Uma tesoura e uma anestesia! Ai, eu já estou tendo calafrios! Eu não gosto de sangue, mas tá bom, eu estou indo buscar! Ai, aonde que está a anestesia e a tesoura para eu fazer o parto? Será que está no banheiro? Eu vou ver em todos esses armários! Só tem papel higiênico aqui! E o próximo? Aqui também não tem nada! Ah, já sei! Deve estar na privada! Lá é onde que guardam as tesouras e a anestesia! Certeza que está aqui! Ai, que fedor! Quem que usou esse banheiro? Eu acho que foi a Wendio e o Gabriel! Eles que fazem o número 2 mais fit do que eu já vi! Mas espera aí! Deve estar nas gavetas! As gavetas... Ah, não tem nada aqui, não tem nada! Ah, não acredito nisso! Eu não vou achar e eu não vou conseguir fazer o parto! Eu tenho que achar! Peraí, achei! Tem uma tesoura e a anestesia! Agora eu consigo fazer o parto! Eu estou indo à Arlequina! Me espera, querida! Arlequina! Querida, eu consegui já! Aqui está a anestesia! Eu acho que a anestesia tem que ser aplicada direto no seu bumbum! Ou na perna! Qual que você prefere? Eu acho que tem que ser aplicada na barriga, né, Pudinzinho? Não faz sentido ser na perna e muito menos no bumbum! Então vamos começar a fazer o parto! Eu vou aplicar bem na barriga! Um, dois, três e... Pronto! Ai, Pudinzinho! Parece que eu estou ficando com sono! Querida, agora você vai ter que levantar um pouquinho as pernas! Para eu conseguir tirar o bebê daí de dentro! Esse bebê, será que é uma sereia? Certeza, né? Você só ficou com a barriga depois que virou sereia! Pronto, agora se prepara! Que eu vou cortar o cordão umbilical do bebê! Ou será que é de gêmeas? Vamos ver agora! Eu vou cortar, hein! As pernas não, Pudinzinho! A minha calda é de sereia, né? Ai, eu estou com tanto sono! Peraí, Arlequino! O que tem aqui dentro? Parece ser uma caixa gigante! O que é isso? É um presente de Natal! O que estava fazendo aí na sua barriga? Isso não faz sentido nenhum! O Natal já passou! Inclusive, Feliz Natal a cada um de vocês! Eu sei que já passou, mas um Feliz Natal não se nega a ninguém! É... Feliz Natal, pessoal! Vai, Arlequina! Agora é a sua hora de fazer força! Por favor, faça muita força para o bebê sair! Ele está quase! Vai, Arlequina! Arlequina, empurra a sua barriga! Eu estou empurrando, Pudinzinho, mas eu quero muito dormir! Ai, pera! Ele está saindo! Ele ou ela? Nós não sabemos ainda! Ah, deixa eu ver o que é... Não! Não acredito nisso! Arlequina, você deu à luz uma sereia! Uma bebê sereia! Isso nunca foi visto antes! Não! Normalmente, o feitiço só acontece depois que vira adulto! Mas isso é muito especial! E eu acho que eu vou ter que levar embora esse bebê! Arlequina, eu já volto! Ah! Ai, Pudinzinho, não me dá a minha bebê! Tchau, Arlequina! Eu vou levar esse bebê para o caçador de sereias! Nós temos que ganhar alguma recompensa! Essa sereia aqui não é nossa! Não é nossa mesmo! Nós somos vilões! Não sereias! E nem sereios! Tchau!